Estamos na oliveira mais antiga de Portugal, 3.350 anos, ou são aqui dos galos de fundo, em moriscas abrantes. Foi medido recentemente, em setembro de 2016, creio eu, e segundo método utilizado, realmente foi validado depois com o carbono 14, por isso é a oliveira mais antiga de Portugal, provavelmente os seres vivos mais antigos do mundo também, e por isso vim aqui, passagem, em que trabalha esta região, e aproveitei e vim fazer aqui umas fotos e vídeos de 360, para quem tiver curiosidade em ver melhor. Eles estão aqui em obras, portanto, estão aqui a construir um espaço para destacar aqui, para ver. É interessante, portanto, a parte interior é toda oca, as folhas parecem com muito bom aspecto, tem azitonas a nascer, estão verdes neste momento, é interessante saber que existem seres vivos tão antigos, 3.350 anos, incrível. Portanto, agora podem ver aqui por dentro, vou levantar, vejam aqui por cima, agora podem ver por aqui, até vou deitar a câmara, podem rodar o smartphone ou no computador, para verem. Como o vídeo está em 4 capas, podem colocar máximo de definição para conseguir ver. Melhor, vou dar a volta agora aqui por dentro. Aqui o outro lado, também vou colocar a câmara por aqui, podem espreitar. Bem, espero que tenham gostado aqui desta visita virtual em 360 à Oliveira mais antiga de Portugal. Tchau. Tchau.